Música 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 E que o homem cadegue nos outros a graça de um pai Música Que a mulher seja um céu de ternura, do cheiro de glória Música E que os filhos conheçam a rosa que torna dor Provençam ao Senhor das Vídeas também Provençam ao Senhor a minha paz Provençam ao Senhor das Vídeas também Provençam ao Senhor a minha paz Amém. 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 O canal do Alonso e do Sr. Claudio convida todos os presentes para uma recepção a partir do meio de dia o salão do favorito de Regina e Sia Reina. Eles votam com a presença de um grupo. Gostei do convite. Amém. 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 O Alonso está pedindo, os padrinhos do casal. Os pais também. Os pais também estão presentes para chegarem até a frente. Muito bem. Amém. 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 Amém.